O delivery passou a ser um serviço essencial para a população nos dias atuais. O aumento da demanda criou vagas de trabalho e muita gente sem experiência começou a pilotar motocicletas para fazer entregas. Sinal de alerta ligado para os riscos de acidentes. As imagens são fortes. O acidente no início dessa tarde no Anel Rodoviário de Belo Horizonte tirou a vida de mais um motociclista. Segundo testemunhas, um carro fechou o entregador que caiu e foi parar embaixo do caminhão. Eu já tive quatro acidentes. O último que eu tive eu quebrei a bacia, cinco parafusos na perna, oito meses em cima da cama, três meses de cadeira de roda e um de muleta. Mesmo em tempo de isolamento social, em que o número de veículos circulando nas ruas é consideravelmente menor, os acidentes envolvendo motociclistas ganharam destaque. Neste hospital aqui de Belo Horizonte, que é referência em trauma na América Latina, só no primeiro semestre deste ano, foram atendidas quase duas mil pessoas vítimas de acidentes com moto. O Luan é um sobrevivente, mas vai carregar sequelas pelo resto da vida. Para sustentar a família, passou a fazer entregas por aplicativo. As imagens do acidente que ele sofreu são impressionantes. O motorista, em alta velocidade, avançou o sinal vermelho e atingiu a moto dele em cheio. O rapaz acabou perdendo parte de uma das pernas. Eu não me lembro de nada, amigo. Eu só lembro que o cara bateu em mim, né? Agora eu estou aí. Eu sinto mais falta das minhas pernas. Quem mantinha a casa era ele, né? As contas, tudo. A gente está vivendo de doação. Um pouco de humanidade, sabe? Com paixão da pessoa que fez isso com ele. É só isso que eu espero. O Danilo também convive com o medo. A moto foi a alternativa que ele encontrou para ganhar dinheiro. Foi um recurso que eu tive para, assim, estar sustentando a minha família rápido. Então, não tenho muita experiência de trabalho. Então, somamos duas coisas. A imperícia na condução com a necessidade de fazer maior número de entregas em pouco tempo. E isso leva a pessoas inexperientes andando em alta velocidade, desobedecendo uma série de leis de trânsito. Pode ter consequências muito sérias. Então, a hospitalização cresceu demais. As sequelas cresceram demais. Não é fácil, não. Tem que ter coragem. Nesse trânsito, isso é difícil.